A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade Aqui é a Ana Tereza falando Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma Com a nossa alegria de sempre Para podermos pensar os assuntos cotidianos As nossas questões do dia a dia à luz do Espiritismo E vamos usar alguns autores amorosos Que nos auxiliam nesse entendimento Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Leão Deni E muito mais que possam nos acompanhar nessas reflexões Então hoje nós vamos conversar sobre o amor E para nos auxiliar nessa reflexão Eu vou utilizar o capítulo 25 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor Do autor Leão Deni E também vou utilizar o livro Fonte Viva Num texto chamado Problemas do Amor, do Emmanuel Capítulo 91 Então olha só No capítulo 25 do livro do Leão Deni Ele vai nos ajudar a compreender Que para além desse sentimento que a gente conhece Ah, eu amo meu filho, eu amo minha tia, eu amo meu pai Ele vai estender esse entendimento Me mostrar o amor no sentido espiritual Mais amplo Que é essa força universal Que tudo rege Que a gente pode chamar de amor de Deus Então a gente precisa sair desse âmbito mais curtinho Que é amor também Mas é uma das expressões, né Desse amor macro, mais intenso e maior Que é o amor que está no nosso universo No qual a gente está banhado E no qual tudo o que acontece com a gente É a transformação dessa energia Então o amor Ele é o princípio da vida universal Diz o Leão Deni aqui, ó Proporciona à alma Em suas manifestações mais elevadas e puras A intensidade da radiação Que aquece e vivifica tudo em torno de si É por ele Que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino Por ele o amor, né Foco ardente de toda a vida E de todo amor Então Deus é amor E a gente sente as manifestações variadas e imensas Desse amor divino Então a gente só pode ter amor um pelos outros Eu amo meu gatinho Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai Porque tem esse amor mais fundamental No qual a gente é criado Que é o amor de Deus É como se a gente pudesse comparar isso Assim, é um tecido É o mesmo tecido que a gente é criado É o mesmo tecido que nos envolve Que está entre todos nós Então é pelo sol das almas Pelo amor Que Deus atua no mundo Deus atrai para si Todos os pobres seres retardados Nos antros da paixão Os espíritos cativos na matéria Eleva-os e arrasta-os Na espiral da ascensão infinita Para os esplendores da luz e da liberdade Então o amor é essa enorme força de atração Universal Que acontece num nível bem pequenininho Mico que a gente pode pensar aqui Nas bactérias Como macro A gente pode pensar nos planetas Nos enormes mundos que existem por aí Que a gente nem consegue alcançar Então diz ele aqui Um dia Quando a verdadeira noção do ser Se desembaraçar das dúvidas e incertezas Que obsidiam o pensamento humano Compre inerciar a grande fraternidade Que liga as almas Sentir-se-á Que são todas envolvidas pelo magnetismo divino Pelo grande sopro de amor Que enche os espaços Então que beleza A gente conseguir compreender Amor nesse sentido mais amplo Que está na base de tudo Que cuida de tudo É o que faz crescer as plantas As flores Os animais Que traz essa espontaneidade Maravilhosa da criação Que nos permite Nos aproximar E até nos avastar Aqui na terra Dos entes queridos Então Vamos ao que o Emmanuel Vai explicitar mais pertinho Para a gente Esse entendimento do amor Então ele começa com essa ideia De que o amor é a força divina Do universo Só que Ele vai dizer Cada um de nós Vai aplicar essa força divina Do universo Conforme o seu amadurecimento Isso quer dizer Quanto mais amadurecida a gente tiver Mais a gente consegue alcançar E nos nutrir Desse amor divino Então se a gente diz assim Ah, eu não amo ninguém Na verdade o que você está dizendo É que na matéria do amor No assunto do amor Você está muito restrito É uma espécie de adoecimento isso Não é que não existe amor Você não está conseguindo Se comunicar Sentir Se deixar atravessar Se disponibilizar Para essa troca universal Então não existe não amor O que existe É a manifestação Mais restrita Ou mais ampla Dessa energia Então Emmanuel vai fazer Um estudo muito interessante aqui Ele vai falar do egoísmo Da avareza E vai falar da inveja Que são estados adoecidos Dessa expressão do amor Então olha só O que ele diz assim Quando o homem se devota De maneira absoluta A seus cofres Essa energia Que é o amor No coração dele Denomina-se Avareza Então olha só Ele não está dizendo Que não tem amor Ele está dizendo Como é a manifestação do amor Em quem está Nesse tipo De vibração E aí ele continua Quando o homem Se atormenta De modo exclusivo Pela defesa Do que possui Se colocando Como centro da vida Num lugar em que se encontra Essa força Se chama Egoísmo E quando ele só vê motivos Para louvar O que representa O que sente O que faz Com desrespeito Aos valores Alheios O sentimento Que predomina Em sua óbita Chama-se Inveja Então olha que bonito Isso Então egoísmo Avareza E inveja São manifestações Restritas Adoecidas Do amor Significa que Aquele que tem Esses sentimentos Difíceis No coração Não quer dizer Que não ama Está com o amor Adoecido E pode se curar E pode se ampliar E pode abrir Seu coração A partir das Várias experiências Reencarnatórias Para que o egoísmo Avareza A inveja Possa ceder Isso é esperançoso Não é? Possa ceder Porque o nosso destino Não é isso Nosso destino Não é a doença Nós estamos aqui Justamente para nos curar E é por isso Que passamos por expiações Para poder amolecer Essas defesas Tão vigorosas Que nossa alma De alguma maneira Se dirigiu Para ser E então Quando a gente Já está melhor Mais aberto Com mais possibilidade De manifestar Esse amor A gente pode pensar Inclusive Num prisma Que quando a luz Incide Várias cores Várias frequências Que a gente chama De colorido Se manifestam Amor É exatamente isso Então Como se fosse Um grande prisma Cada um de nós Mas em cada momento Da vida Manifesta uma frequência Desse fluxo divino Que está o tempo todo Presente entre nós E nos banhando E nos alimentando Então para a gente Sentir o amor de Deus A gente tem que fazer Um certo esforço Não precisaria ser assim Porque nós somos Feitos de amor Somos amor Mas a gente Às vezes está Tão bloqueado Que não sentimos Esse amor de Deus Em nós Né? Estamos muito mais próximos Da restrição E podemos até Entender que a vida É essa restrição Do que Esse lugar mais amplo E espaçoso Que é o amor divino Então a gente Precisa fazer preces A nosso favor Pedindo ajuda Para que a gente Possa sentir O amor de Deus Então é como se a gente Dissesse assim Deus Me ajuda a sentir Seu amor Me ajuda a te sentir Porque no amor De Deus A gente está melhor A gente está mais saudável A gente está mais curado Está mais feliz Quanto mais infeliz Quanto mais aflito A gente tiver Significa que a gente Está com um calibre Muito fininho Com um diâmetro Muito curto Para sentir o amor De Deus Que nos ajudaria Em muito A sair disso Né? Diz Emmanuel Instruamo-nos Pois para conhecer Eduquemo-nos Para discernir Então precisamos De cultura E de aprimoramento Moral Para podermos sentir A manifestação Do amor Que nos aproxima Tanto de Deus Então Emmanuel nos aconselha Amorosamente A atender O conselho De Paulo de Tarso Para que possamos Crescer Em valores espirituais Para a eternidade Porque às vezes O nosso amor Ele é muito infantil A gente quer Ir para o play Né? Minha gente Então para a gente Sentir o amor de Deus Nós temos que Acessar a parte Mais adulta Para a gente Sair do egoísmo Da inveja Da avareza Nos dirigirmos Para os mais amplos Quadros da vida Que são As outras pessoas Que é o nosso mundo Que é o universo E que é Deus Nosso criador A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail Fale conosco Arroba Radiofraternidade .com.br E interaja Com a apresentadora Ana Tereza